Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Tô saindo aqui da Arena Inter, tô bastante chateado, fiz um jogo bem ruim hoje. Confesso a vocês que eu nunca tomei tanto golaço em um jogo só. Eu joguei com a galera do SEMA, que eu costumava jogar aos sábados, só que como o campo lá tá fechado, eles acabaram vindo aqui pra essa arena, que é uma arena de futebol set, tamanho oficial, é uma quadra bem grande. Foi um jogo bem difícil pra mim. Eu tomei muito gol no um contra um, eu preciso treinar esse fundamento, é uma coisa que eu não tenho. Tomei muito gol mesmo, assim, tô bem chateado. Se você quer ver defesas, o vídeo não tá legal. Agora, se você quer ver golaços, o vídeo tá incrível. Deixa aquele like e se inscreve no canal, beleza galera? Vamos pro vídeo? Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?